Boa noite! Muito boa noite, galera do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do E10. Já compartilhei aqui na página do E10. Hoje é uma noite muito especial, muito importante para a gente. A nossa primeira live com convidados. E hoje temos aqui nada mais do que uma das maiores vozes do nosso segmento do Samba e do Pagode. Cuidado com o que você vai falar. Fica tranquilo, fica tranquilo. O cara que tem uma voz que embala a música da minha família e, com certeza, a da família de muita gente aí do outro lado. A paixão de muita gente aí do outro lado. Marcelinho Freitas, bate palma aí, meu amigo. Vamos, Alô, Júlio. Alô, E10. Vamos que vamos. Prazer imenso. Muito obrigado pelo convite. E é sempre bom a gente poder rever os amigos. Você teve uma terça-feira com a gente lá no Quintal do Espeto. E você sabe que quando você quiser aparecer, pode chegar lá e já sobe no palco. Não precisa nem ser chamado. Muito obrigado. Você não sabe como eu me sinto realizado de poder ouvir essas palavras vindo de você. Vamos que vamos. Não querendo te chamar de velha, que você começou novo. Eu já estou mesmo. Você começou novo, mas eu cresci te ouvindo. Todo mundo aqui, com certeza, cresceu te ouvindo, admirando o seu trabalho. Foram 28 anos na frente do Sem Compromisso, foi isso? 29 anos. 29 anos. É, 29 anos. É mais do que uma vida. É minha idade. Sério? Minha idade. Rapaz, eu não mente não. Você é gata. É sério? 29 anos na frente do Sem Compromisso e agora a sua carreira solo, mas você me informa. Agora a carreira solo. Agora a carreira solo. Depois de tantos anos na frente do Sem Compromisso, me dedicando, chegou o momento que você tem que mudar. E eu optei por mudar e, graças a Deus, está indo em vento e em poupa. Graças a Deus e os nossos ouvidos agradecem. Rapaziada, boa noite. Boa noite, Lula. Boa noite. Boa noite, Júnior. Boa noite, Marcelo. Boa noite, meus queridos. Boa noite, rapaziada. Boa noite, rapaziada. Boa noite, rapaziada. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Edinho. Bruno, Ninho. É isso aí, minha gente. Começa agora, oficialmente, a live do E10. A gente pede que você compartilhe aí no seu Facebook. Dê essa moral pra gente. Que hoje vai ser daquele, gente, se eu chorar, me deixa, hein, Thiago? Se eu chorar, me deixa, me deixa. Vamos começar de som, então, rapaziada, já pra começar musicando e aí a gente vai desenrolando com a rapaziada, vendo quem está compartilhando com a gente. Vamos lá, qual é a primeira, Marcelo? É o início, né? Parte desse jogo. Bora, maestro. Eita, churrasco na casa da Tia D'Alva, hein? Ixi, lari. Eu tenho andado tão sozinho, precisando de carinho, precisando de ouvir. Rolam pedras no caminho, tento mudar meu destino, sou racional, sou menino. E nesse chão de pé de gama, muita gente sofre a pão, hein, quando tenta se valorizar. Mas nem sempre se consegue dar as cartas que se pede com valor pra poder jogar. Bora, rapaziada. Faço parte desse jogo, onde é possível chorar, onde é possível sorrir. Só não vem fazer comigo, se eu não fiz por merecer, vou pagar pra não sair. Faço parte desse jogo, onde é possível chorar, onde é possível sorrir. Só não vem fazer comigo, se eu não fiz por merecer, vou pagar pra não sair. Eu tenho andado tão sozinho, precisando de carinho, precisando de ouvir. E nesse chão de pé de gama, muita gente sofre a pão, hein, quando tenta se valorizar. Mas nem sempre se consegue dar as cartas que se pede com valor pra poder jogar. Faço parte desse jogo, só não vem fazer comigo, se eu não fiz por merecer, vou pagar pra não sair. Faço parte desse jogo, só não vem fazer comigo, se eu não fiz por merecer, vou pagar pra não sair. Faço parte desse jogo, só não vem fazer comigo, se eu não fiz por merecer. Faço parte desse jogo, só não vem fazer comigo, se eu não fiz por merecer. Faço parte desse jogo, se eu não fiz por merecer, vou pagar pra não sair. Pior que escutando músicas assim, né? O cara do lado, a mente vai longe. Foi igual você falou, não chamando ele de velho. Mas é uma voz que marcou muitas gerações. Eu tenho um amigo, o Marcão, que fazia parte do Fino Trato junto comigo, com o Edinho, marca MP Brasil, mandar um abraço para ele. O Marcão costuma falar que se existisse uma máquina do tempo, a matéria-prima da máquina do tempo deveria ser a música, porque a música tem esse poder de levar a gente para momentos e lugares. Emoções que não tem como. Eu queria te perguntar, cara, porque assim, a gente está começando e a gente já sente isso na noite. Para você, com tantos anos de carreira, com tantos sucessos, com tanta coisa que você já passou na sua carreira, como que é isso para você, você lidar com isso? Porque para a gente que é cantando música dos outros, a gente vê alguém chorando quando a gente está cantando uma música, já é emocionante. Como que é para você, cara, com o seu sucesso na sua voz? Bem, com o passar do tempo, Edinho, você se acostuma com muitas coisas. É claro que é um trabalho diferenciado, claro, sim, mas como um outro qualquer. Mas, assim, a cada show que eu faço, por exemplo, eu estive em Pernambuco agora há pouco tempo, e eu até perguntei para o... Acabou a canção, eu conversei com o público, falei, pode ser até que seja de prepotência minha, eu não gostaria que vocês pensassem dessa forma, e apontei para um cara. Você estava chorando? Ele falou, eu estava. Sabe, quer dizer, então... E a gente percebe ali, e a forma que ele cantava a canção, que ele vibrava, sabe, emociona a gente. Então, cada show, cada show é um show, cada coisa que acontece são coisas diferenciadas, e eu me sinto, assim, feliz e privilegiado. Porque o meu som é diferente. O meu som não é aquele som que faz a galera pular, sai do chão, não é aquela... Tem algumas canções que o pessoal bate na palma da mão, porque eu tenho alguns sambas mais para frente, mas eu sempre fui o cara da voz romântica, do samba romântico. Então, é ali onde eu atingi o meu público. E é muito legal. Eu tive sábado agora no Rancho do Cavalo, que é um grande amigo meu também lá de Mauá. Um pagodinho simples, o Dudu, né, do Edmais, tocando o cavalo. Um abraço, Dudu. Um violão, pandeiro e tantã. Mais nada, porque ela é pequenininha. Pô, e você via a gente se emocionando, sabe, com as canções. Pô, eu só posso... Posso não, eu tenho que ser muito grato a Deus e ao público que fez a minha carreira. Porque não fui eu que fiz a carreira, foi o público. É, eu costumo dizer que é a música que escolhe a gente, né? É a gente que escolhe a música. Não tenha dúvida. Se eu quero ser músico... Não, amigão, calma aí. Você pode gostar, você pode ter uma aptidão, mas vai ser ela que vai escolher. É a mesma coisa um cachorro. Você compra um cachorro, bota dentro da sua casa, tá você, sua esposa, seus filhos, não sei quantos filhos você tem. Aí fala, é meu cachorro, não. Meu cachorro, nada. Ele vai escolher quem vai ser o dono dele. É, ele que vai escolher. É isso aí. Gente, queria aproveitar para mandar um grande abraço para os nossos patrocinadores e apoiadores. Né, Jess? É isso aí. Hoje eu vou falar de um cara que eu fui lá. Hoje eu fui lá. Você foi? É, né? Eu fui lá no Mr. Dom. Você não foi só lá, não? Fui. Você foi em outro lugar também, que eu sei. Eu passei por lá, já me avisaram. Eu queria mandar um abraço especial para o pessoal da Efeu, que veste a gente aqui. Veste a rapaziada da E10. Alô, Gabriel Mariano. Obrigado de coração pelo apoio de sempre. Cervejaria Capital, o melhor rodízio de pizza e petisco de Guarulhos. Muito bom, hein, Marcelinho? É. Convidado aí lá, hein, meu? Muito bom. Vamos marcar um dia. Vamos marcar um dia. Vamos lá. Vamos sim. Demorou. Pessoal da Tacto. Alô, Marcão. Tacto Percussões. Alô, Marcão. Grande amigo. Falando nisso, amanhã vai ter uma festa do Marcão. Eu estou sabendo, hein? Estou sabendo. Estou sabendo. Estou sabendo, sim. O pessoal da Gira Brasil, nossos parceiros, obrigado pelo apoio de sempre. Sorridentes Vila Galvão. Alô, Sorridentes Vila Galvão. Pessoal que cuida da dentadura dos meninos aqui. Eu esqueci de alguém. E o pessoal do Estúdio Cereja. Estúdio Cereja também. Que cuida da face da rapaziada. Obrigado pelo apoio. Isso aí. E você que tem a sua empresa, o seu comércio, a sua marca, que quiser divulgar aqui no nosso programa, entre em contato com a gente através da nossa página. Manda uma mensagem. A gente tem aí algumas cotas de patrocínio abertas para ajudar a manter tudo isso aqui e poder receber caras como esse aqui. Muito agradecido. Eu ainda não estou acreditando, ainda não. Queria mandar um grande abraço para o Beto Santos. Ô, Beto. O pessoal da Base 90, o Kleber, o Edmar, o próprio Salgado. Todo o pessoal da Base 90 que ajudou a gente a fazer esse meio campo para chegar até o Marcelo e fazer esse convite e conseguir que ele estivesse aqui hoje com a gente. Então, Beto, cara, não tenho palavras para te agradecer. Tanto a você quanto ao Salgado, as oportunidades que vocês já me deram, as ajudas que vocês já prestaram, não só para mim, como para todos do Grupo E10. Cara, é só Deus para poder retribuir tudo que vocês fazem por nós aqui. muito obrigado, viu, cara? A Base 90, uma produtora nova que vem aí trabalhando sério e mostrando produtos de qualidade, assim como o Marcelinho, como o Salgadinho e muito mais gente. Vamos ver quem está aqui, Marcelo. Deixa eu ver. Tem gente para caramba, rapaz. Cara, olha, já vi uma aqui. Uma é minha tia, está vendo? A família sempre tem que chegar. Vem de bar. E, olha, gente, vamos combinar o seguinte? O pessoal que não for de São Paulo, manda o seu nome e a cidade de qual você está falando. a gente sabe que o seu trabalho no Nordeste é muito forte, né? É bastante forte, bastante forte. O Simpo Combo gravou um DVD lá, não foi? Foi, gravamos o DVD em 2007. 2001, 2007. Muito bacana. Vamos lá. Tanha, Helenice, Canta de Van, Domênica, Cristina, não tenho marca, mas quero beijo. Danda Barbosa, de Van também. Campo Grande, Júlio César Xavier, Éder Silva, Ana Maria Hernandes, Douglas Aparecido, Fábio Gomes. Temos 200 pessoas assistindo agora. Legal, hein, cara? Ó, Felipe Marques é um dos integrantes da Trupa. Vivi Santos, um beijão? Vivi Santos. O Felipe é da Trupa Entretenimento, a rapaziada fortalece demais. A gente manda um abraço para o Ricardinho da Resenha do Samba, estava falando comigo aqui no WhatsApp. O Pig da RRD e o Felipe Marques da Trupa Entretenimento. Pô, gente, o trabalho de vocês fortalece demais o nosso aqui, cara. Martins Hugo, é o meu primo, que era da Coab, de 11D. Volta Redonda, Rio de Janeiro, Curitiba, Paraná. Pergunta para o Marcelinho se ele se dedicava muito no cavaquinho, para mim, para o Luciano. Está tendo a oportunidade de ver o Marcelinho tocar. Ficou bacana. O seu primeiro instrumento que eu me lembro que eu estudei foi o pandeiro, foi isso? É, foi pandeiro. Foi meu primeiro instrumento. Vê se a gente fez ele samba de casa. Você saia do trabalho, pegava um busão e o pessoal fazia um samba no fundo. Conta para a gente como que era isso aí, Marcelinho. Eu comecei a trabalhar no banco, eu tinha 13 anos de idade, eu trabalhava de office boy. E eu era sossegadinho, moleque novo, bem tranquilo. Pegava toda sexta-feira, eu pegava sempre o mesmo ônibus para ir embora para casa. E eu, a galera lá de uns 20 caras, mulherada, lá no fundo do ônibus fazendo samba. Era 10 pandeiros, 30 timba, chucalho, era tudo. E eu comecei a ouvir todo, no começo eu achava meio ruim, barulho do caramba e depois eu comecei a me acostumar. Aí eu já comecei a me entumar com o pessoal, ficava no fundo lá e eu pegava o pandeiro e ficava batendo na cara do pandeiro. Aí eu fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo, tirando uma onda. Aí, nas minhas primeiras férias, eu peguei a grana e eu comprei tudo de instrumento. Comprei cavaquinho, comprei banjo, tantã, naquela época não era nem tantã, era aquele afunilado, né? Timba, era timba. Era timba, né? Comprei timba, pandeiro, chucalho, ganzanão, tamborim, comprei tudo, tudo sem marginal tinha, surdo, tinha tudo, comprei tudo. Aí eu comecei para a beira de campo jogar a bola, pegar o pandeiro por causa do ano. Beira de campo é o Brunão, o Brunão adora a beira de campo, né, Brunão? Aí o primeiro grupo que eu tive, primeiro grupo que eu tive, eu tocava repique de mão e cantava. Caramba. Era, repique de mão e cantava. Aí, por causa do João do Cavaco, eu comecei a ver ele tocar, gostei do instrumento, aí comecei a estudar, a Ginga Brasil, aquelas revistinhas lá, minha mãe, de madrugada, minha mãe, a velha chorava. Aí eu me trancava dentro do banheiro. A mãe sempre sofre, né, cara? A mãe sempre sofre. Eu me trancava no banheiro e de dia, no final de semana, como eu trabalhava e estudava, no sábado e domingo, eu ficava, quando não estava jogando bola, eu estava na frente do, sentado no portão da minha casa e eu ficava aqui, infernizando os vizinhos. É isso aí. Mas é isso aí. Eu também me identifico porque meu primeiro grupo, a minha mãe tem um salão de beleza e eu sou sócio, eu tenho aquele 1%, sabe? Sim, sim, sim. E ela deixou o cartão vacilando, malandro. Eu fui na Teodoro Sampaio, eu comprei tudo, mano. Trio de conga, timbal, tudo. Final de semana, a gente já tinha peça para tocar. Quando ela foi ver, a gente já tinha pago tudo, mas pagodeiro, o músico é assim mesmo, tudo meio maluco. A gente viu que ela passava na mão do Júnior. E falando em meu primeiro grupo, queria mandar um grande abraço para o meu irmão, Jé. Alô, Jé. Jé fez um cavalcante. Essa música que eu quero pedir para o Marcelinho agora é para você e para o Pietro, seu filho. Mas não tinha um nome mais fácil, não, para colocar no filho? Não, Pietro, caramba, cara. O Jé é louco por divã. Vamos lá, pô. Só maior para mim. Ele foi o primeiro namorado da minha irmã, ele levava os discos lá, eu roubava todos os encaixes dos CDs, ficava puto comigo. Jé, tá pago o CD, divã. Vamos lá. Dizendo que essa canção é minha, né? Eu mesmo que escrevi. Estou um pouquinho de amor Pra te ver junto a mim Só um sentimento sem dor Te amar não foi ruim Às vezes eu tento Esquecer todo esse mal Mas os meus sentimentos É uma loucura fatal Hoje Te espero um amanhã Para ver no divã Você sussurrando A noite acabando Nossos corpos a rolar Espalhando desejos Sua hora nos molhar Em suas luz Seu facho de luz A penetrar No seu gemido O meu peito é bandido Querendo sua paixão Querendo sua paixão Querendo sua paixão Se eu te amar novamente Não será igual Não será igual hoje Te espero um amanhã Para ver no divã Você sussurrando Você sussurrando Se eu te amar novamente Se eu te amar novamente Não será igual Certo A gente pode aproveitar Para atender o pedido do Billy Pode ser moça Moça Tá bom? É Lá menor Lá menor Lúbio Ele tá quase chorando De Marcelinho E Salgadinho Eita canetas bravas Moça Moça Você conseguiu Virar minha cabeça Tudo que passei na vida Você quer que eu esqueça Todas as brigas Ciúmes São coisas vanais Todo orgulho do mundo Foi pouco demais Vê se esquece Essa angústia Pra gente viver Vamos viver nosso mundo Só eu e você Esqueça as mágoas passadas As dores da vida Pra eu te chamar novamente E minha querida Moça Você conseguiu Roubar a minha paz Por tudo que é mais sagrado Eu te amo demais Vem amor Vem geral Vem amor Pra mais tudo É só Preciso Preciso De você Desse lugar Vem que no frio da cama Meu corpo chama A dor da saudade Machuca Quem ama Moça Por favor Devolva a minha paz Parararii 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 Pois a linda Gente Like 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 Vamos dar E aí Billy Deu uma Vazou aí Legal Deixa eu dar Deixa eu dar uma conferidinha aqui Marcelinho Tem muita gente Tem um pessoal de Recife Quer ver Tem pedido Bastante pedido Bastante Bastante Rapaz Se eu for atender tudo Vamos ficar aqui Dezoito horas Alô Azul E é legal que o pessoal de Recife Não é só o pessoal de Recife O pessoal do Nordeste Eles são exigentes mesmo Eu vou pra lá Eles querem que eu canto tudo É inatreditável Canções que eu não canto mais no show E eles querem Tem que cantar agora E eu estou Então toda vez que eu vou pra lá Eu sempre estou renovando o repertório Ó O Gil Clécio Menezes Saudades da casa de show Zoeira em Recife Eita Foi lá onde tudo começou Há 20 anos atrás Meu primo mandou aqui Marcelinho Fala da época do Sérgio's Bar O ponto de encontro Pô Sérgio's Bar É Foi Antes da gente gravar né O Sérgio's Bar Lá na Coab Na Coab 2 Na Coab 2 Exatamente Sérgio's Bar Maravilhoso também A pracinha Do domingo pegava fogo Tinha o sonho de tocar lá É verdade Era verdade Caramba Poxa Uma satisfação imensa Uma satisfação imensa Teve um rapaz aqui Que ele Ele estava reclamando Quer ver Pô gente Está fazendo pedidos E você não atende O Valdir José Valdir José Meu amigo É que são muitos pedidos Não leva a gente a mal não É muita gente E a gente também quer falar Quer conversar Quer aproveitar da presença Desse cara aqui Valdir José Reis São compartilhando E vocês não atendem a gente Pô não é isso cara Aqui é muita gente Um abraço para você Valdir Estava na live passada E eu lembro de você aqui Muito obrigado Marcelinho Dizé E deixa eu te perguntar uma coisa Sobre esse seu trabalho novo O que você pode passar para a gente Disso daí Que você vem prospectando Nessa nova fase Cara Eu vou falar Eu acredito muito Nesse meu trabalho Nesse meu disco É um disco muito bom Foi feito com muito carinho Sabe Foi feito principalmente Com respeito aos meus fãs As pessoas que sempre curtiram O que eu sempre cantei Então esse meu CD É dedicado a esses meus fãs Cara Eu estou muito feliz O disco é muito bom Quem produziu esse disco? Foi o meu maestro Diego Alexandre Meu violonista Ele tocou com você No Adega No dia que Isso É o pessoal da banda Exatamente Foi ele que produziu Ele que fez todos os arranjos Ele e o André O André Carvalho do Cavaco Fez os arranjos O André O André A gente queria o André Para gravar o nosso bate bola Aqui O André Ele não toca Ele humilha as pessoas Ele é danado Ele é danado Ele é danado Ele é danado Então foi ele E o disco já está Em todas as plataformas Está na Disney No Spotify Está na Apple Google Play Disney Spotify Está em todas as paradas aí Agora vamos ver O que vai acontecer Mas está caminhando bem Está caminhando bem Eu já estou no terceiro clipe Já Inclusive Gente Se vocês quiserem curtir Minhas redes sociais O meu Facebook A minha página E o meu canal Lá no Youtube É tudo Marcelinho Freitas E o meu Instagram É SC Marcelinho Está facinho Está tudo facinho É Marcelinho Freitas E o meu Instagram É SC Marcelinho Só seguir lá Na lição de casa Eu assisti o clipe Que você lançou Recente agora Ah Nosso samba Aquele bar É o bar que citaram aqui Não É o Cafofo O Cafofo Não é o bar do Sérgio Não, não É o bar do Cafofo É o bar do Cafofo É a comunidade do Cafofo Toda quinta-feira A gente faz lá Toda quinta não, né Uma quinta-feira sim Uma quinta-feira não Uma quinta-feira Que a gente cisma De dar uma passada lá É um boteco mesmo Nosso lá Dos amigos Que é a comunidade do Cafofo Onde a gente faz um Um pagode Não é um pagode A gente faz uma Confertilização de quinta-feira A gente faz uma costela Faz o churrasquinho lá Coloca o arroz Salada E a galera aparece por lá E come à vontade É aberto mesmo Botequinho mesmo Boteco mesmo Então é Inclusive dia 24 Agora quinta-feira Quinta-feira Nós vamos estar lá Vai estar eu Me parece que o Toninho Gerais Vai dar uma passada lá Nós vamos fazer uma Confertilização com os amigos lá E vai ser muito legal Vamos quinta-feira lá, né rapaziada Dá a chegada lá É legal Pode chegar lá Que vamos tirar onda E é samba raiz Juninho e Marcelinho Teve uma pergunta aqui Do Erivelto Franco Ele perguntou para o Marcelinho Se era o Marcelinho Que gravava os discos Os cavalos dos discos O cavaco dos discos antigos Sem compromisso Era você que gravava É O primeiro disco O primeiro disco Cavaco foi eu Ferruge E Banjo fui eu O segundo Eu gravei Eu gravei algumas coisas Também de Cavaco e Banjo Mas aí depois Aí depois tinha O Alindo Cruz Veio no terceiro disco Marcio Huck Aí eu me abandonei Eu falei Ah não Aí no quarto No quarto disco Que foi Foi pela Warner Foi o Alceu Maia Que fez Cavaco E eu fiz Banjo Aí no quinto disco Eu já não quis gravar mais nada Aí Erivelto Eu já não quis gravar mais nada Mas a maioria dos Cavaquinhos e Banjos No início Era tudo eu Tudo eu que gravava Marcelinho O Tiago Damião Tá pedindo pra você Deixar seus contatos aí Cara Pra poder contratar Ah Tiago Damião É 011 São Paulo É 963756100 Só um minutinho Fala minha produtora Que você quer Ah tá bom É Vou gravar mais um clipe Domingo agora Que era pra ser ontem Mas por causa da chuva Atrapalhou Mas domingo que vem O tempo vai estar bom Vou gravar mais um clipe Chamado Brasil Favela Engraçado A minha música de trabalho É Conversa de Amor Foi o primeiro clipe Nós estamos lá Com 200 mil visualizações Lá no meu canal No Youtube É do Chiquinho dos Santos Nosso samba É do Chiquinho dos Santos Agora eu vou fazer Outro clipe Brasil Favela É do Chiquinho dos Santos Mas não foi porque Eu combinei não Não é combinado nada não Agora que eu me toquei O negócio Ô Chiquinho Estamos ganhando Estamos ganhando Dinheirinho Viu filho Posso te pedir licença? Fique à vontade Porque assim Essa zona de internet É um pouco complicada Porque assim O mesmo fator que nos favorece É um pouco complicado Para a gente É É muita gente É muita gente É o mundo inteiro Então tem muita gente Que está assistindo aí Que você está falando Do Chiquinho dos Santos Não sabe É o maior compositor Chiquinho dos Santos Manda um som do Chiquinho Vamos mandar um som Então Lá maior para mim Bem Bora maestro Aí Chiquinho dos Santos Nada mais Nada mais Nada mais Nada menos É esse cara aqui Eu hoje acordei tão tristonho Por você não estar aqui E sei que esse mau tamanho Vai me destruir Porque foi querer a distância Rodrigo Lacena E te afastar do caminho E fui duvidar da esperança Não quero ficar mais sozinho Então vem Então vem Pra me ver Pra ficar E me lembra Que é bom te querer Te amar Pra valer Eu preciso te ver Então vem Pra me ver Pra ficar E me lembra Que é bom te querer Te amar Pra valer Mais uma daqui Num pedacinho Se for por amor Você pode voltar Pois nada mudou Ainda sei te amar Eu aqui estou Querendo me encontrar Mas falta você Na minha vida Falta luz em meu anoitecer Falta forças pra eu caminhar Não consigo mais viver Sem você Sem você Quantas vezes eu te ouvi falar Aconteça o que acontecer Eu jamais vou te deixar Eu quero você De novo O meu coração te chama Eu quero você De novo A gente ainda se ama Eu quero você Eu quero você De novo O meu coração te chama Eu quero você De novo Só pitadinho agora Só pitadinho Só pitadinho Quero te amar Quero te amar Então fica Quero te amar Quero te amar Então fica E deixe um beijo Mais um pouco aqui Mais um pouco aqui Mais um pouco aqui Mais um pouco aqui E gostaria muito Que você dissesse Não vou mais partir Não vou mais partir Não vou mais partir Dá licença Vai lá Bora Eu quero viver Pelo menos mais Uma vida com você Com você Eu quero acordar Na felicidade escondida E dizer Quero te amar Quero te amar Então fica Quero te amar Quero te amar Então fica Quero te amar, quero te amar Então fica Quero te amar, quero te amar Então fica Você é do Grêmio Quem gostou, like, like, coraçãozinho Você é louco Está ilustrado quem é Chiquinho dos Santos, né? Aí você, quer ver, faz um só maior pra mim Mas bem no lugar do Cegadinho Não foi eu que gravei E aí nesse meu disco Caçador de Emoção, que é o título do disco Sim Essa canção é do O título do disco é do Sereno e André Renato E eu tenho também uma regravação desse disco Que foi o Sueto que gravou E é Tempo de Aprender Que também é do Chiquinho dos Santos Uma das canções mais lindas dele Aliás, apesar que eu sou suspeito a falar do Chiquinho dos Santos Mas essa música pra mim é uma das melhores Prepara pra mim só aí, então Deixa o nosso mundo se encontrar E o sorriso afastar Meu momento de tristeza Olha, eu venho sofrendo tanto O meu mundo é só praus Não consigo sonhar Vem fazer meu corpo viajar Até o infinito Me faça viver Tudo que preciso é você Não tenho vergonha em dizer Eu quero te amar Te amar Vem me beijar Quero tanto te amar Vem que meu corpo desejar Seu prazer Seu prazer Quero deitar Quero deitar No seu colo e dizer Gosto tanto De você De você De você Vem me beijar Quero tanto te amar Vem que meu corpo desejar Seu prazer Quero deitar No seu colo e dizer Gosto tanto De você Continua, rapaziada Continua, né, Bad Jess? Diz aí Canta também, né, Juninho? Tá tão gostoso que eu tô aqui só viajando, cara Só viajando Tem mais uma do... Essa música foi o primeiro pagode que eu lembro que eu tirei Ah O primeiro pagode que eu lembro que eu tirei foi essa música que você acabou de cantar Na lição de casa eu vi você cantando uma música do Malícia, cara Eu acho que era Sentinela Você foi num programa de rádio não é exclusivo assim, é Não, lá menor, lá menor Desculpa, desculpa, desculpa Era essa aqui Era Malícia não É linda essa relação Que envolve meu coração Cansado já de sofrer A ponto de enlouquecer Pensei que voltar atrás Seria a solução Porque fui me apaixonar Valendo a percepção Você é gente judia de mim Nemosa como um querubim Com tantos delírios de amor É a vida Você é gente judia de mim Nemosa como um querubim Com tantos delírios de amor Então vem Vem pra me amar Vem pra me amar E aí, Billy, vai chorar não Vem pra me amar Vem pra me amar Vem pra me amar Se você não dá Se você não dá Pra viver feliz É como o ditado diz Água e pedra pra furar Tem que insistir Essa canção da Demi Fogaça A Demi Fogaça e Leandro Liat Se não me engano A parte popular A parte popular Em uma dessas suas entrevistas Também que eu vi Eu vi que o apresentador Se eu não me engano Foi o China Pereira O China que é aqui de Guarulhos Sim, sim, sim Canta gravão e tal Mandar um abraço pro China também O China é o cara Que carrega a bandeira do samba Aqui em Guarulhos E ele perguntou pra você Qual que era a diferença Que você sentia No segmento do samba Do pagode de antes E de agora Eu já sei que você vai responder Mas eu queria que você comentasse Porque a gente tem Diversas páginas Do segmento do samba A resenha A R&D A trupe Compartilhando Então tem muito pagodeiro assistindo O que você vê Que é diferente de antes Pra agora, Marcelo? Cara, é que Cada vez que me perguntam isso Eu sempre tenho Uma resposta Eu sempre tenho uma resposta Mas é sempre na mesma linha Tá na cara aí de todo mundo Mudou Tá na cara O samba hoje Não é mais do jeito que era antes Eu falo mesmo Eu não tenho medo De ouvir nada de ninguém Se alguém quiser me debater Sabe onde me encontrar Eu acho que é o seguinte Aquela época Quando Eu não tô falando Daquela época Porque sempre Ah, daquela época Aquela época Hoje mudou Eu sei que mudou Tanto é que eu sigo Eu venho no segmento De hoje Entendeu? Eu sou um cara Que eu sempre tô ali Espiando O que tá acontecendo Sabe? Eu não gosto De ficar pra trás Não gosto De me sentir assim E na grande verdade É o seguinte Tem um monte de grupo aí Hoje que entra pro estúdio Grava e sai Achando que é artista E as coisas Não é por aí não Aqui é 30 anos De carreira Pra eu chegar Onde eu tô Eu estudei muito Fundo de Quintal Estudei muito Zeca Pagodinho Se você procurar Saber quem é Tico do Gato Você vai saber Do que eu tô falando Viu? Porque é assim mesmo Tico do Gato É um samba Que eu gostava muito Que não é do Tico do Gato Que é o mesmo Composito O mesmo cantor Falaram que meu companheiro Chico da Silva Então foram Essas coisas Que eu ouvi Que eu aprendi Bete Cavalho Cartola Monaco Enfim Se eu começar a falar Aqui de cantores Aqui E de compositores Tem gente que não vai saber Nem do que eu tô falando É Então Eu acho que é Uma maldade De verdade Não é o que Faz com o samba Não Porque eu não gosto De falar pagode Não gosto Não adianta Eu gosto de falar samba Eu sempre vou ser assim Cada um tem a sua maneira De pensar e agir O que estão fazendo Com a nossa música Popular brasileira Hoje Eu vou falar Estão acabando Com a nossa música Estão matando A nossa música Não é só o samba Não É o samba O sertanejo É tudo Tem um monte de gente Que é ruim Não sou melhor que ninguém Não Não sou mesmo Mas eu sei As minhas raízes Eu sei Eu sei a quem respeitar Então é o seguinte Quando eu gravei Os meus dois primeiros discos Era rolo Meu querido Era rolo Não tinha esse negócio De protuz não Para afinar a voz Não No filo Viu Quando errava alguma coisa Opa Volta é da cabeça Da cuca Hoje não Hoje qualquer um Entra no estúdio E grava Então por isso Que a música A música Hoje virou O que está acontecendo O que aconteceu E está acontecendo E vai piorar mais ainda Foi o que eu falei Antigamente Nós não tínhamos Isso Isso aqui não existia Na nossa época Não gente Está vendo Hoje se paga a conta Hoje se paga a conta Pelo celular A gente vê a pessoa Pelo celular Tudo pelo celular Antigamente Nós não tínhamos isso Pessoal dos anos 90 Nós não tínhamos isso Não existia internet Não tinha como divulgar O nosso trabalho Nosso trabalho Era feito Ali E para a gente entrar Numa televisão Para a gente chegar Numa rádio A gente era maloqueiro Coisa de negro Coisa de vagabundo Samba era coisa de vagabundo Entendeu? Nós somos da periferia Sim Saímos da periferia Sim E hoje Todo mundo curte o samba Todo mundo gosta do samba O riquinho O filho de papai O playboy Tudo isso Então é o seguinte Somos da periferia E vou continuar sendo E a hora que alguém quiser debater Porque já tentaram Falar uma Umas coisas aí na internet Eu não vou falar o grupo Porque Apesar De eu Eu tenho muito respeito Por esse grupo Muito respeito É um bom cantor Um bom grupo E eu Já venho de um tempinho Ele falou uma merda Na internet aí Entendeu? Eu gostaria de responder De verdade Mais um dia Que eu estiver de frente a frente Com ele Porque aí eu vou falar No olho dele As besteiras Que ele falou De um monte de grupo Mas está tudo certo É complicado E aí eu queria te fazer Uma pergunta E ao mesmo tempo Eu já vou dar a resposta Que é o seguinte E o que você Marcelinho Será que alguém Deve estar metendo O pau em mim aqui Deixa eu falar Pior que não Por enquanto não O pessoal está Todo mundo apoiando Só teve um rapaz aqui Que falou Que o Tiago Damião Alcântara Culpa das gravadoras O mercado se tornou Muito tendencioso Dinheiro A produção realizada Antigamente Antigamente O músico Tinha certa liberdade De expor Expressão É isso aí mesmo Tiago Também tem a ver Também tem a ver Também tem a ver Também Não tenha dúvida disso Mas vou falar Quem acabou Com o próprio movimento Foi o movimento Pois é E era isso Que eu ia falar Eu vou fazer uma pergunta Já sabendo a resposta E papo E você Marcelinho Freitas Esse compromisso O que você faz Em prol do movimento Para a gente tentar Voltar a ser o que é agora Sabe o que ele faz Ele vem aqui na live Do grupo E10 Que é um grupo Que não toca na rádio Eu não tenho distinção Que é um grupo Que batalha pelo seu espaço É um grupo Que está aí correndo atrás Para tentar fazer alguma coisa Graças a Deus A gente já tem algumas coisas Mas são tudo decorrentes Do nosso trabalho Do nosso empresário Que correu Que só ele sabe O que ele passou Na vida dele Para poder proporcionar Tudo isso aqui para a gente Então assim Tudo isso que o Marcelo falou Vai de frente A essa pergunta Que eu já fiz Respondendo Ele está aqui E você O que você aí Em casa faz O que você pagodeiro Faz em prol do nosso movimento O que você faz Só sabe falar besteira Tem muita gente Que só sabe falar besteira Eu gostaria muito Que nem Que voltasse a ser O que era antes Porque a gente se encontrava A rapaziada Ia no meu pagode De terça-feira Eu ia no pagode Do pessoal do Áudio Popular Eu ia no pagode Do Exalta Os caras A gente vivia Nós vivíamos juntos Entendeu Nós vivíamos juntos E hoje não Hoje é cada um Para si Também acho justo Também Cada um tem sua família Para criar Para cuidar Também Eu também acho justo Também E outra coisa Já que você entrou Nesse papo Eu não estou aqui Para pedir ajuda De ninguém não Para pedir papo De ninguém não Eu acho que é Cada um sabe O que tem que fazer Eu sei quem são Meus amigos Eu sei quem são Meus amigos No samba Porque eu tenho contato Sempre Então eu sei quem são E não preciso dizer Que é o Março Arte Não preciso dizer Que é o Salgadinho Não preciso dizer Que é o Chiquinho do Santos Não preciso dizer Que é o pessoal do Exalta Não preciso dizer Esses caras Porque eles sabem Entendeu Que nós estamos sempre ali juntos Sempre nos organizando Dexter Anjo Dexter 8 Dexter Anjo Dexter Anjo Dexter Oitavo Anjo Meu amigo Moro lá de casa Então tem pessoas Que eu tenho respeito E consideração E tem uns que Pô Estamos juntos É complicado Mas Como diria minha mãe Vamos pôr música No negócio Pra dar uma aliviada Desculpa a gente Causar meio que Essa polêmica Mas tem certas coisas Que a gente tem que falar Tem que colocar o dedo Na ferida E mostrar Mais uma vez Eu queria mandar um abraço Pessoal da Trupa Entretenimento Resenha do Samba E a R&D E a galera que fortalece O nosso trabalho Nas redes sociais também Marcelo Tem diversos pedidos Mas eu queria fazer Um pedido meu Vamos lá Pra me segurar Pra me chorar Vamos É a música da família Essa daí Minha mãe nega Se estiver assistindo Já vai cair nas lágrimas Já Porque é complicado Nossa senhora O Billy já chorou Já Verdade Qual que é? Eu não sei se eu falo a música Eu peço o tom Pode pedir o tom Alguma coisa De mito Mito e papacaz Minha mente é vaga Eu caí na lembrança Essa é aquela que todo mundo abre o braço O meu peito sem lança Sangrado por desamor E além do mais Tudo aquilo que ficou pra trás Dominou o meu ego E deu minha paz É triste quando a gente faz de tudo Eu sei lhe dei um mundo pra ver Você feliz E eu felicidade ser Foi até o mar Como naveguei Aprendi a remar Mas não te encontrei Transbordei o mar De lágrimas que saudades Meu bem querer Meu ser Deixa eu ser Vai! Alguma coisa Importante em sua vida Visão do seu olhar O céu do amanhecer Alguma coisa Importante em sua vida O mar pra te banhar no sol Pra te aquecer Alguma coisa Importante em sua vida Eu seria tão feliz Se eu fosse o seu amor Eu sempre erro Mas eu vou cantar Minha mente apagar O negócio vem do jeito Que eu não consigo lembrar a lembra Eu caí na lembrança Jesus Cristo O meu peito sem lança Sangrado por desamor E além do mais Tudo aquilo que ficou Pra trás Nominou No meu ego Já começou a ser mitonada Não vai você, Marcelo Rendeu minha paz É triste quando a gente faz de tudo Eu sei E dei um mundo pra ver Você feliz E eu Felicidade ser Foi até o mar Como naveguei Aprendi a remar Mas não te encontrei Transbordei o mar De lágrimas que saudades Meu bem querer Meu ser Deixa eu ser Alguma coisa Importante em sua vida Visão do seu olhar No céu Do amanhecer Alguma coisa Importante em sua vida O mar Pra te banhar Pra te aquecer Alguma coisa Importante em sua vida Eu seria tão feliz Se eu fosse o seu amor Gente, like, like, like Coraçãozinho Não dá não O pessoal aqui Só vê os comentários Aqui, ó Cê é louco Fala, Jesse Não, tô olhando aqui, cara O pessoal Muita gente aqui Eu conheço aqui Tá mandando Até pedido aqui Tá dizendo que tá chorando Cê é louco Marcelinho Cê tá botando o pessoal Pra relembrar Muita coisa boa Assim que passou na vida Eu só não posso abrir a boca Pra falar Já viu Não, mas tá certo A gente tem que falar O que a gente pensa, né Na verdade Tem que ser realista, né Não, sim Eu acho que a gente tem que ser realista Mas às vezes Nem tudo que a gente pensa A gente pode falar Também Mas como Eu sempre fui um cara Muito de boa Muito na minha, né Eu nunca fui muito De falar muitas coisas Mas tem hora Que você não aguenta, né Você vê tanta Tanta besteira acontecendo Tanta gente O país nessa crise que tá Verdade Eu acho que não É legal, né Um ajuda o outro Porra, dá a mão aqui Vou te ajudar Né Você quer ajuda Tá, vem aqui Dá a mão Vou te ajudar Tal Tem uns caras aí que preferem Ó, você quer ajuda Pera um pouquinho só Segura meu pé aí É Isso é verdade E burra Mas tá tudo certo, né Foi o que eu falei Ó, uma coisa que eu aprendi na minha vida Trabalho Você tem que trabalhar Trabalho e fala com o sessão Exatamente Você tem que trabalhar Você tem que acordar cedo Tem que correr atrás Minha vida hoje é uma loucura Minha vida virou uma loucura Mas eu tô gostando dessa loucura Eu voltei a fazer o que eu fazia antes Quando eu tinha gravadora Eu era da ONU, da WEA E eu trabalhava praticamente todos os dias Duas vezes por semana Eu tinha que ir lá na Berrine Era rádio, televisão A imprensa toda Falada, escrita, televisada E era rádio, tudo Então, hoje eu voltei a fazer o que eu fazia antes E o pessoal fala Não vou lá na live do menino Por que não vai? Porque não é bom ir No todo No final Na somatória É importante pra caramba Eu acho que é legal isso E eu comecei assim Eu comecei fazendo rádio comunitária Vou até hoje Faço questão Tenho muitos amigos de rádio comunitária Que me chamam Até hoje Essa semana, sexta-feira Eu tenho uma rádio comunitária pra fazer Sábado eu tenho outra TV pra fazer Porra, é legal Você tem que fazer isso É porque assim, cara É muito importante a gente ouvir Ter esse exemplo vindo de você Porque, quer ou não Somos nós que vamos continuar levando essa bandeira Que você tanto lutou lá atrás Pra poder estirar E é legal você falar E eu faço questão de mencionar também São três filhos que você tem, Marcelo? Eu tenho três filhos São três filhos Você até hoje estuda Tá estudando piano agora Estou estudando piano É isso? E dois Dois dos meus filhos A Aninha, que é minha produtora Sabe que ela convive praticamente Dentro de casa É um de 26 e o de 22 anos Que moram comigo Os dois moram comigo E eu cuido deles já há oito anos Eles já moram comigo Então é eu e meus dois filhos Não tem mulher dentro de casa Eu sou pai e mãe ao mesmo tempo E o outro mais novo Que mora com a mãe Eu gostaria muito Que eu viesse morar com o pai também Mas aí já depende dele Não depende de mim Eu mencionei isso Porque assim Todo mundo aqui é pai Todo mundo aqui é pai Todo mundo tem que fazer A sua correria Atrás do seu sustento Todo mundo trabalha E eu estava emocionado Aqui chorando Porque como eu te falei Essa música é a música Da minha família Eu estou vendo aqui Minhas irmãs Meu primo falando Todo mundo falando Então eu queria aproveitar O gancho para poder falar Que vocês não tem noção O quanto é importante O apoio de vocês Na vida de um músico Não do Juninho Não do Jesse Não do Marcelinho Geral Você que está assistindo A nossa live aí Que você tem alguém Na sua família Que é músico Que tem esse sonho Que gosta Cara, não custa nada Apoiar Não custa nada Incentivar Porque é difícil É muito complicado A música É difícil É Fazer uma faculdade De Odontologia É difícil É Medicina É Advocacia É A música também é Aliás, eu acho que a música É muito mais difícil ainda É muito mais difícil Mais difícil ainda Porque você tem que É porque muita gente fala Você tem profissão? Eu tenho É O que você faz? Eu sou músico Ah, mas emprego mesmo Você não tem, né? Trabalha com o quê? Esse papo é do Pô, eu adoro ele Do Fabiano Cambota Ele tem uma banda chamada Lá de Goiás Chamada Pedra Letícia E ele é comediante Ele faz stand-up Eu adoro ele Ele está num programa de TV agora Ele tem Comedy Central Comedy Central Ele está no programa do Pochá A banda do Pochá E a culpa é do Cabral É verdade, verdade Entendeu? Então, é bem isso aí A música é muito difícil, gente É muito difícil você chegar Tem gente que nasceu com o negócio palu, entendeu? Se der um passeio pra trás, cai dentro dele De tanta sorte que tem E tem gente que tem talento e está perdido É disso aí, infelizmente é isso Depende da sorte? Depende da sorte Mas se você trabalhar, você vai chegar Não tem jeito Ó, Cristiano Cristolofé Ô, Cris Cris Fox Vai, vamos resumir É um parceiro nosso Ele está lá nos Estados Unidos Ele tem uma rádio chamada Via Brasil Channel É a maior rádio da comunidade brasileira Lá nos Estados Unidos Está dando uma moral pra gente aqui Tenho certeza que ele já compartilhou E o Elinho Do grupo Inocência Ah, legal Está falando que ele completa hoje 10 anos Junto com a mulher dele, com a Juliane Vou cantar eternamente, já, já E a música que ele pediu é Eternamente Muita gente Jess, quem que você viu aí, cara Que é legal de ressaltar Que está assistindo aí junto com a gente Eu vi o pessoal aqui, ó Flávia Flávia Marcelo de Cuiabá Boa, Cuiabá Aqui, ó Está mandando um forte abraço para o Marcelinho Pessoal do Mato Grosso também Cadê aqui Silvana Fernandes Obrigado, Silvana Cadê, tem mais gente aqui falando Jefferson Cavalcante Está falando, você é louco Parabéns, Marcelinho Muita humildade Tem uns caras na noite que estão faltando isso Olha o que ele disse aqui Rodrigo Araújo de Santa Catarina Você disse tudo, cara Verdade mesmo Verdade Tem coisas na vida da gente que é o seguinte, velho Caráter Dignidade Respeito Isso você não se compra, não É verdade E salentes também não Dá para comprar, não Não Dá para forçar uma barra, né Não, mas tem gente que está forçando Foi o que eu falei para você É muito dinheiro, né Eles têm muito dinheiro, gente Dá para forçar uma barra Eles têm muito dinheiro Tem muito dinheiro Aí mete bala Vamos que vamos Enquanto isso Fala aí, Lu Passou aí Pediram para o Marcelinho Passar a agenda de show dele aí O final de mês agora O final de mês eu sempre procuro segurar um pouquinho Ainda faço o meu tratamento Ainda nas cores vocais Ainda No sábado Quer dizer, amanhã Quintal do Espeto Perdão, gente Hoje eu vou estar no Camarote Em Santo André Amanhã Quintal do Espeto No sábado Junto e Misturado E na sedinha da Zona Sul E é isso aí Bacana Gente, eu fui lá no Quintal do Espeto É um projeto que você faz junto com o Salgadinho Isso, é Bambas do Samba Pô, muito bacana Eles cantam o diversos sucessos Sem Compromisso Ducatinho e Lito Salgadinho É muito bacana Vale muito a pena O Salgadinho vai estar com a gente aqui Semana que vem Na nossa live Semana que vem Só chorar só Nessas lives aí agora Marcelinho Depois vem o Salgadinho Ai, ferrou De uma vez O Salgado é louco De cavar aqui, rapaz Ixi, o bicho toca demais O Luciano falou que não vai vir No dia que vem Ele sola a música toda, cara Ele é mó barato Ele deixa o louco do palco Ô, Danado Para de solar um pouquinho Deixa eu cantar, viu É O pessoal olha tudo pra ele E esquece de mim Tô brincando Beijo no seu coração Na verdade a gente fica assim Não, ele é danado Rapaz, ele é danado Vamos de som, Marcelo Vamos lá Batemos 300 pessoas Assistindo ao vivo Já temos 55 minutos de live Acabando já, tá Meio, não fica bravo comigo Acabando É tranquilo Fica à vontade, cara Que você quer cantar Não sei como explicar O que estou sentindo por você Só sei lhe dizer Só sei lhe dizer Que é tão lindo Vou deixar rolar Vou fechar os olhos Esquecer Que na lei do amor Existem ilusões e desamor Vou acreditar Esse caminho vou seguir Mas só que eu não quero me ferir O teu ego olhar Me pegou de longe Então sorri Parece que nós temos A missão do amor Para cumprir meu bem Vou acreditar Vou fazer tudo por você, mulher Parece que eu já me apaixonei Eu acho que na outra vida Eu já te amava Porque é tão grande o meu querer Eu vou ser da minha vida Não, é tudo Tudo é ter você Eternamente Eu acho que na outra vida Eu já te amava Porque é tão grande o meu querer Que é você na minha vida Não, é tudo Tudo é ter você Eternamente Eternamente Eu acho que na outra vida Eu já te amava Porque é tão grande o meu querer Que é você na minha vida Não, é tudo Tudo é ter você Eternamente Eternamente Uma hora é pouco mesmo Uma hora é pouco Para sucesso Uma hora é pouco Tem que ter tempo Foi na parada Quando foi Foi sábado agora O cara falou assim Meu, é 40 minutos Ele falou assim É só 40 minutos Foi na festa do Péla Problema lá em Jundiaí Só 40 minutos Eu falei Tá bom Rapaz Quando eu dei no Renault Acabou Já foi 40 minutos Você canta 10 músicas Acabou Não tem jeito Já foi Tem um pessoal aqui De Ibura É isso? Oh, lá do Ibura Lá é Recife Ibura Alô, Ibura Ibura É Pau Amarelo É Pina É Biribeira É Beberibe Conheço tudo Pô É um lugar maravilhoso Amo 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 demais o Nordeste Sou apaixonado Pelos nordestinos Um povo acolhedor Sabe o povo acolhedor Eu sou louco Foi pra lá Tu vai amar Tu vai amar o Nordeste É incrível Você vai pra Maceió Você vai pra Quando eu falo Maceió Eu digo Alagoas Você vai pra Alagoas Você vai pra Aracaju Campina Grande João Pessoa Pernambuco Fortaleza Rio Grande do Norte Natal Meu, é maravilhoso O povo de lá O povo do Norte também Eu fiz muito Macapá Acre Rio Branco Lá em cima Eu fiz bastante lá E vou voltar esse ano agora Meu, não tem Ó O povo do Norte e Nordeste São diferenciados É Você contratante aí do Nordeste Cara Além do Marcelinho Que você já conhece o trabalho Sam Põe no GC aí Nos contatos também No Nordeste Os contatos das crianças Um monte de pensão aqui Ajuda a gente Marcelo Não tenho palavras pra te agradecer A sua vinda aqui na nossa live Acho que Deu pra você perceber A vibe que rolou aqui O clima que rolou aqui Como todos nós somos Seus fãs Como a gente ficou Muito feliz Satisfeito em você aceitar O convite De vir Cantar aqui com a gente Tirar essa onda com a gente Só Deus mesmo Pra poder retribuir isso aí Pra você Cara Pô, eu Que agradeço demais Pô, eu que agradeço Fico muito feliz De estar podendo participar Sabe De poder Estar mostrando o trabalho Pra toda essa rapaziada Porque o pessoal Na grande verdade Que está nos assistindo ali É É fã de vocês Também É fã de vocês E de repente Você me traz aqui Então pra mim É uma honra muito grande Saber que vocês Têm uma dedicação muito grande Com a música Eu acho que isso é muito importante Sempre tratar a música Com o máximo Com o máximo de carinho possível Porque Não é só porque É ela que vai te dar o sustento Mas é ela que vai te É lá na frente Ela vai mostrar pra você O que você realmente é E a música Ela te transforma Ela te transforma Como ser humano Te transforma como pai Te transforma como música Então A música me fez você melhor Eu não tenho dúvida disso Eu costumo dizer Que eu trato a música Como se ela fosse uma entidade Mas ela é uma entidade Dependente da religião De cada um Como se fosse uma entidade Tem que respeitar Malandro Se não respeitar Vai cobrar Ela cobra Ela cobra Repete mais uma vez Seus contatos Marcelinho Pra o pessoal poder levar O seu show Vamos lá Rede social Tudo mais A base 90 É 011 9 6375 6100 As minhas redes sociais Canal no Youtube Minha página E meu Facebook É Marcelinho Freitas E meu Instagram SC Marcelinho E também gente Por favor Sigam Fã Clube Marcelinho É isso mesmo É Aninha Fã Clube Marcelinho Que é uma rapaziada É uma galera Lá de Pernambuco Que são meus amigos Também E sempre foram fãs Da época de Sem Compromisso Fã Clube lá em Pernambuco Então eles vieram conversar comigo Pediram autonomia Já fizeram 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 Bacana Muito legal Agradecer ao nosso maestro Edinho Maestro Edinho Bruno Pires Bom te ver mano Bom te ver E Passos Muito obrigado Rapaziada Muito agradecido Lu e aí cara Fala alguma coisa dessa live aí pra rapaziada Eu vou falar que aprendi muito Sou fã Já era Sou mais ainda Obrigado por você ter vindo Marcelinho Eu que agradeço rapaziada Eu que agradeço Muito obrigado De coração Um parceiro meu que eu sempre tirei música com ele Ele falou Mano não acredito que você tá fazendo com o cara A gente tirava as músicas Que é tipo essa vibe que a gente tava chorando Eu não chorei porque assim Eu sou um pouco mais o homem Entendeu Ai Entendi Gostaram dessa? Foi boa? Essa foi boa? Essa foi boa? É Já queria que eu chorasse né Não Eu não tenho nem o que dizer assim Só agradecer ao Marcelinho por ter vindo aqui Obrigado de coração Foi igual eu disse Ele começou a cantar Muita gente Ah canta Juninho Canta Jesse Juninho tava em outro planeta aqui Vocês não tem noção Entendeu A gente fica prestigiando Pra gente é um orgulho muito grande Ter um artista assim Nome do Marquinho Ou do Marcelinho Pelo A estrada que ele já correu Por tudo que ele fez Pelo nosso segmento né Eu só tenho a agradecer cara Obrigado de coração Tamo junto rapaziada Tamo junto Vamos fazer uma saideira Bora? Tiago O que que manda? O Tiago tá com os olhinhos vermelhos Cara Eu só tenho que agradecer Você é louco Fã desde moleque Desde criança Pra gente eu acho que Se eu agradecer Não é o suficiente Prazer É imenso Muito obrigado E o que você fez pelo Samba Vai ficar pra história Espero que vocês Tenham a gente como Como espelho Tanto eu Como o Salgadinho O pessoal O arte popular Marquinhos Sensação Negritude Júnior Pô Toda aquela rapaziada Toda rapaziada Que veio Exalta a Samba Espero que vocês tenham a gente como espelho Porque nós tivemos Aquela rapaziada que eu falei Né? Fund Quem tal Dona Bete Cavalho Leci Brandão Almig Neto Todo esse pessoal Como nosso espelho Com toda certeza Eu costumo dizer que A música Você aprende A ler e escrever Pelo A e ao 1 É E muita gente já quer começar De outra maneira E vocês fazem parte disso Muito agradecido Muito obrigado Muito obrigado Vamos que vamos Vamos lá Minha gente Muitíssimo obrigado Pela audiência de vocês Pela moral de vocês Quem compartilhou Quem curtiu Quem comentou Marcelinho Mais uma vez Muito obrigado Tamo junto Juninho Vamos que vamos Vamos nessa Saideira Marcelinho Sem compromisso Semana que vem Salgadinho Junto com a gente Só o menor pra gente Por favor Porque eu tenho que cantar Essa canção Se eu deixar de cantar Vou arrumar confusão Só o menor pra gente Vamos embora Se eu beijar na sua boca Na hora em que me despedir Sei que vou deixar saudade Em todos que vêm me assistir A minha vida é palco show Fantástico é você aqui Uma luz que nos conduz Um cenário feito pra mim Antes do chão acabar A contínua fechar Adeus Como é lindo o seu olhar Te admirar Adeus Antes do chão acabar A contínua fechar Adeus Adeus Como é lindo o seu olhar Te admirar Adeus Vamos de casa Na palma da mão Mariana te dou Mariana calor Mariana bate minha Mariana é minha flor Mariana Mariana te dou Mariana Mariana calor Mariana Mariana bate minha Mariana minha Mariana te dou Mariana calor Mariana bate minha Mariana é minha flor Mariana Mariana te dou Mariana calor Mariana bate minha Mariana é minha flor Segue o samba, rapaziada Segue o samba, rapaziada Assolando, Ed Uh Simbora Oh Sam Pode encerrar assim mesmo A gente tocando Que hoje vai ser esse o clima Muitíssimo obrigado Minha gente Valeu Live da 10 Mais uma vez Obrigado Marcelinho Deus abençoe Tamo junto Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto